Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Selic a 7,75% o copom eleva a taxa Selic que estava em 6,25% para 7,75% e o mercado projeta ultrapassar 8% até o final do ano é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, com a taxa da Selic em alta, os bancos, o crédito começa a ficar mais caro também e a poupança eleva-se mais uma vez, agora pagando 0,44% ao mês 5,43% ao ano é, para quem tem dinheiro na poupança, devem estar adorando o dinheiro aplicado na poupança, para quem estava pagando 0,18%, 0,20%, agora 0,44% vamos então a nota e ver realmente se isso funciona veja Selic a 7,75% veja como fica a rentabilidade da poupança e dos outros investimentos caderneta de poupança passa a ter retorno de 0,44% ao mês e de 5,43% ao ano, mas continuará perdendo para a inflação veja os investimentos mais buscados em outras simulações de como ficar a rentabilidade nas principais aplicações de renda fixa com a decisão do Copom, a comitê de política monetária de elevar a taxa básica de juros Selic para 7,75% ao ano as aplicações financeiras como caderneta de poupança, investimentos em renda fixa passarão a ter um retorno maior, embora ainda continuem perdendo para a inflação o brasileiro gosta muito de ver o dinheiro rendendo de forma que ele enxerga isso na sua aplicação desde que seja poupança ou outros fundos de renda fixa o brasileiro ama acompanhar o seu crescimento do seu investimento e principalmente a poupança, que agora ela vai pagar 0,44% com certeza aqueles que gostam de poupança, que adoram a poupança vão continuar aplicando em poupança a rentabilidade da poupança, por exemplo, passará a ser 0,44% ao mês e de 5,43% ao ano, de acordo com as regras em vigor até então a Selic a 6,25% ao ano o retorno da aplicação financeira mais popular do país estava em 0,36% ao mês e de 4,38% ao ano nesta quarta-feira de 27, o Banco Central decidiu acelerar a alta da Selic e foi elevada em 1,5 ponto percentual e a expectativa do mercado é de que a taxa Selic continue avançando nos próximos meses em meio às preocupações com a inflação acima dos dois dígitos em 12 meses e com a deterioração das expectativas após o ministro da economia Paulo Guedes ter proposto flexibilizar o teto dos gastos tido como principal mecanismo de controle fiscal do país pela regra em vigor desde 2012 quando a Selic está em 8,5% ao ano a correção da caderneta de poupança é limitada a um percentual de 70% dos juros básicos mais taxa referencial TR calculada pelo Banco Central e que está em 0 desde 2017 então a tabelinha ficaria da seguinte forma veja a expectativa é de que a Selic supere o patamar de 8,5% ao ano no final de 2021 com isso a poupança passaria a render 0,5% ao mês mais TR ou 6,17% ao ano o mercado projeta atualmente a Selic a 8,75% ao ano no fim de 2021 chegando a 9,5% ao término de 2022 simulação de aplicação de mil reais na poupança veja antes rendimento era de 43,8% totalizando 1.043,80% ou 4,38% ao ano agora o rendimento será de 54,30% totalizando 1.054,30% ou 5,43% ao ano vale destacar porém que os depósitos feitos até abril de 2012 na chamada poupança velha continuam rendendo 0,5% ao mês e 6,17% ao ano ou 61,70% para cada mil aplicados agora dá uma olhadinha para vocês verem como que está a poupança na rentabilidade real da poupança em 12 meses vejam com elevação do taxa Selic outros investimentos de renda fixa também vão para cima dá uma olhadinha a elevação da Selic também irá melhorar a rentabilidade de investimentos em renda fixa como títulos públicos vendidos por meio de tesouro direto CDBs certificado de depósito bancário LCI, letras de crédito imobiliário LCA, letras de crédito agronegócio CRI e CRA certificados de recebíveis imobiliários e agronegócios e de bêntures também segundo simulações do IUB mostram que com a Selic a 7,75% o retorno líquido dos principais investimentos em renda fixa também continuará perdendo para a inflação mas que em diversas modalidades a rentabilidade é melhor que oferecida pela poupança dá uma olhadinha no quadro abaixo então a poupança nova, rendimento bruto R$ 5,43 ao ano rendimentos descontados em imposto de renda R$ 5,43 e rendimento líquido real descontada em inflação ITR menos R$ 3,24 poupança antiga R$ 6,17 R$ 6,17 rendimento descontado em imposto de renda rendimento líquido real descontada em inflação menos R$ 2,46 e os demais investimentos vocês vão poder ver na tabela abaixo conforme eu estou mostrando para vocês o Tesouro Selic, o CDB de banco médio, o CDB de banco grande LC, LCA, LCI, RDB de bêntures incentivada então dá uma olhadinha como ficaria o rendimento o rendimento descontado em imposto de renda e o rendimento líquido real mesmo a renda fixa perdendo em alguns momentos pela inflação ainda, por exemplo, um CDB, uma LCI, uma LCA, um CRI, CRA de bêntures pode ser melhor que a poupança conforme mostra o gráfico feito pela IUB então está aí para vocês a nota referente à taxa Selic 7,75 mas eu tenho certeza ainda que quem tem dinheiro em poupança vai manter em poupança quem tem dinheiro em CDB vai manter em CDB porque o pessoal, o brasileiro, ele gosta de ver o seu dinheirinho rendendo e com a alta da Selic, a poupança pagando 0,44 na nova modalidade da Selic a 7,75, os CDBs crescendo também em renda fixa então eu acredito que os brasileiros ainda vão continuar mesmo sabendo que ainda perde para a inflação mas como eu estou falando para vocês, o que o brasileiro gosta principalmente quem aplica em renda fixa, poupanças quer ver o seu dinheirinho na linha crescente vendo o seu dinheiro dessa forma e esses brasileiros que investem em poupança, renda fixa, por exemplo CDB, LCI, LCA, CRI, CRA de bêntures, tesouro direto são pessoas que têm o perfil conservador pessoas que não querem correr risco, mas de jeito nenhum e eu conheço, não é um, nem dois, nem três são milhares aqui no canal que trabalham com o pé no chão sendo conservadores então está aí para vocês a novidade que o Copom, Banco Central, divulga nesta quarta-feira dia 27 de outubro de 2021, tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o seu abraço então Leiton Andrade, um grande abraço Luiz Claudio, um grande abraço Cowboy, Albert Ferreira, um grande abraço Felipe Nascimento, um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo, fique com Deus Tchau 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 Tchau